Olá, o Minuta Geo está no ar com os principais destaques da Advocacia-Geral da União. O advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, defendeu em sustentação oral no Plenário de Supremo Tribunal Federal que a Corte reafirme as condicionantes estabelecidas no julgamento da demarcação da Reserva Raposa-Serra do Sol em nome da segurança jurídica. O entendimento foi apresentado durante a retomada do julgamento que discute o marco temporal e a definição do Estatuto Jurídico Constitucional das Relações de Posse das Áreas de Tradicional Ocupação Indígena. Bruno Bianco destacou a importância da manutenção do entendimento do Supremo para a segurança jurídica das demarcações de terras. O presidente busca harmonizar o direito à posse permanente dos índios em relação às terras que tradicionalmente ocupam e o direito à propriedade privada. O revolvimento dessas salvaguardas institucionais firmadas no caso Raposa-Serra do Sol tem o potencial de gerar total insegurança jurídica e ainda maior instabilidade nos processos demarcatorios. É nesse sentido, Excelências, que a União defende que as salvaguardas institucionais sejam reafirmadas em prol da maior pacificação social. A Agil conseguiu na Justiça o bloqueio de quase R$ 1 milhão em bens de um ex-servidor da Receita Federal, despachantes particulares e pessoas jurídicas envolvidas na liberação irregular de produtos em procedimentos aduaneiros. A atuação aconteceu no âmbito de uma ação civil de improbidade contra o ex-servidor que possibilitava a entrada de mercadorias estrangeiras no Brasil sem o pagamento de imposto devido e que preenchia declarações de importação com informações falsas. A 20ª Vara Federal de Minas Gerais atendeu a pedido de bloqueio de bens formulado pela AGU. E a AGU garantiu na Justiça a continuidade das obras de derrocagem da região das Pedras Palanganas, área de acesso ao porto de Paranaguá, no Paraná. As obras têm como objetivo garantir a segurança da navegação e dos usuários a partir da remoção de pedras e material submerso, o que permitirá o aprofundamento do canal. O prosseguimento dos trabalhos foi possível após a AGU reverter decisão liminar que suspendiu o licenciamento ambiental promovido pelo IBAMA. No recurso, a advocacia geral enfatizou que o empreendimento é necessário para a conclusão do aumento do calado do porto de Paranaguá e que o licenciamento do IBAMA está dentro das normas e preserva o ambiente local. Caso o porto não atingisse as condições de navegabilidade previstas, mais de um bilhão em investimentos poderiam deixar de ser realizados. O Minuto AGU fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau!